Só pode estar de brincadeira Veio a Dilma Não deixou ninguém dançar O povo parou pra olhar Mondeirinho ficou de cara com a pressão Segurou o parlayo pra não dar Só pode estar de brincadeira Essa notícia é da hora Fiquei sabendo Um anjo veio me contar Essa menina brasileira Ainda diz que me adora Estou sonhando Se eu não me deixe acordar Faz mais um samba Um pau cai na nela Viabra vai breguar Mas não pegue o meu violão Disso eu não gosto não Bebe um pouco d'água Recoca o batom Bora um pouquinho Pra ver Pra ver Pra ver Tchau 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 Só pode estar de brincadeira Essa notícia é da hora Fiquei sabendo Um anjo veio me contar Essa menina brasileira Ainda diz que me adora Estou sonhando Se não me deixe a doceira Estou sonhando Se não me deixe a doceira Estou sonhando Se não me deixe acordar Só pode estar de brincadeira